Eles não sabem ao certo o futuro deles, então eles são as pessoas que mais planejam e tem menos realismo. Qual a verdade? O que é verdade? São as pessoas que mais planejam e tem menos realismo, porque eles têm dúvidas, eles têm as responsabilidades, muitas vezes eles não conseguem saltar, desistir de dúvidas, enfim. Para isso, eu trouxe um terceiro jogador que é a cara que joga lindo. Bonito! Então, eu corri muito bonito e alto, dentro da minha. Um motor legal. Obrigado? É, eu vou dar pra você, tá sem volta, você sabe? Muito obrigado. Não... Mas não que eu te oferei. É, eu vou falar um pouco mais. É, eu vou falar uma tecnologia. Não que eu te oferei a você, seja forte e corajoso. É, eu vou falar uma tecnologia. Não, peraí! É, eu vou falar uma tecnologia. É, eu vou falar uma tecnologia. Pois o Senhor é o meu. Seu Deus, Ele está aqui com você com ânimo, você é o meu. É, isso é o meu. É, isso é o meu. Não tem uma escolhida. Não tem. Já conhece uma pessoa nova. Não tem uma pessoa nova. Não tem um pouco ali para ele dar uma lista. Não, mas a entrevista é o seu guarda pessoal. Não tem tempo, eu estou com você, não tem medo, não é possível. Eu, por causa desse vídeo, eu ajudaria, eu se livrarei a uma vez! Não tem tempo, eu estou com você! Não tem medo, eu estou com você! Eu, por causa desse vídeo, eu ajudaria, eu se livraria a uma vez que você vai passar.